Música Música O seu tipo já passa, você diz que não tem graça amar assim Foi tudo tão bonito, mas no outro ouvido parecia Tanto o planeta, o seu jardim Agora você volta e vai para eu sempre sentir algo outra vez Dividir e entender os mundos Chega em sua mão, mas ainda não sei o que Não sei dizer o que o topo Mas nada está em mal Numa noite estranha, a gente se estraete da mão Você tenta provar Que quando em nós morrer Vovolinas sempre voltam E o seu jardim zonê Não sei dizer o que o topo Vovolinas sempre voltam E o seu jardim zonê Vovolinas sempre voltam E o seu jardim zonê Vovolinas sempre voltam 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 Obrigado.